Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell, me apresenta, sou TT, eu sou o seu papai noel Seu presente é piroca e ela caiu do céu, 50% açúcar, 50% mel Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell, quase que eu era assim, comigo viu que o tempo é do céu 50% açúcar, 50% mel, meu presente é piroca e ela caiu do céu Jingle Bell, Jingle Bell